Quando eu entrei não pensei, ah, quero ser atriz para sempre, é só para ir na quarta ou quinta novela é que eu deixei de ter pudor de dizer que era atriz e que queria que aquilo fosse a minha vida. Eu lembro-me que era muito divertido, que era muito cansativo, porque nós gravávamos muitas, muitas horas, eu agora nem sequer, eu acho que hoje em dia humanamente era uma loucura, nós gravávamos todos os dias até ao sábado, só tínhamos o domingo de folga, com escola, 12 horas de gravação, aquilo era uma loucura. Mas era tão divertido e eu acho que depois havia um mix engraçado de idades, ou seja, havia atores mais velhos com os mais novos, que tomavam conta de nós, eu lembro-me de gostar muito durante as gravações, às vezes não gostava tanto de estar na sala de atores a conviver com os meus colegas, gostava mais de estar no estúdio, quando eram assim atores mais velhos, tipo, sei lá, a Rita Salema, a própria Manuela Maria foi minha diretora de atores, eu gostava muito dessa parte.